E aí, galera que ama papelaria assim como eu, bem-vindas a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Vocês já sabem, meu nome é Patrícia e hoje eu tô aqui com uma edição do Tudoclube, edição Felicidade. Tá linda, ó! Ela já veio assim, ó, no plastiquinho, pronta pra ser encaixada no caderno de discos que o próprio clube manda pra gente. Eu já tô vendo aqui, ó, que tem uma temática bem amarela. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ai, minha etiqueta de fidelidade caiu, mas depois eu pego. Ó, tem a tagzinha com vários recadinhos e aqui o envelopinho todo trabalhado no tema Felicidade. Ó, olha esse girassol! Ai, que lindeza, Brasil! Eles vêm assim no envelopinho, mais o saquinho pra você encaixar no caderno de discos. E a parte mais legal é que depois que você termina seu unboxing, depois que você termina de ver o seu clube, é só encaixar nele que fica show de bola. Mas agora, Brasil, sem mais delongas, bora comigo, porque a gente precisa fazer esse unboxing desse Clube Beach aqui. Olha só, gente, eu já tô aqui com a edição Felicidade, o meu diário de bordo, e também o meu caderno de discos que tem aqui, ó, várias edições. Várias e várias e agora chegando na próxima. Vocês não têm noção do quanto esse caderno de disco assim facilita a vida. Eu já vou começar mostrando pra vocês aqui o diário de bordo. Ó, ele vem aqui no saquinho. Então, a partir do momento que você recebe, você já pode encaixar o seu saquinho aqui. Como esse aqui tem a capa amarela, eu vou querer deixar bem de destaque pra cá. Então, eu já vou deixar aqui separadinho. A tagzinha, né, que eu já mostrei pra vocês. E aqui, a gente tem um envelopinho com todos os adesivos. O meu diário de bordo, por enquanto, ele tá assim, ó. Esse aqui, provavelmente, acho que é esse aqui, ó. É, ó. Tá vendo? Então, eu já tenho esse, esse tá faltando dois, três. Tá faltando três pra mim completar o meu diário de bordo. Não sei se esse satélite conta também, mas se contar, faltam quatro. Ó, tá vendo? Super bonitinho. E agora vamos pra nossa edição felicidade, que traz aqui um tom lindo de amarelo. Vou romper aqui o lacrezinho. Ai, achei que eu tinha evoluído no rompimento de lacrez, Brasil. Não evolui nada. Eu vou tirar tudo e daí a gente vai vendo todos os adesivos, ó. Envelope vazio. Tem bastante coisa aqui. Vou deixar pra cá. E aí, a gente já vai começar com uma parte que eu gosto muito, que são os papéis, ó. A gente tem aqui esse de girassol. Olha só que bonitinho. Bonitinho. Esse aqui que tem o passarinho. Amei esse daqui, parece um cartãozinho. Inclusive, dá pra formar um cartãozinho. Esse aqui que é bem estampado. Nossa, esse aqui é encantador. You are my sunshine. E esse aqui de estampa. Então, a gente já começa com vários papéisinhos pra montar recorte e colagem. Eu confesso pra vocês que, assim, às vezes o adesivo em conjunto com o papel faz uma combinação até melhor do que só o adesivo. Então, são coisas que eu gosto bastante. Aí, aqui, ó. A gente tem os adesivos piticos, ó. Todos bem recortados. Tem aqui alguns gnomos com girassóis. Tô tentando organizar aqui. Controle de hábitos. Gostei bastante de ser, assim, bem simples. Eu acho super legal, especialmente pra fazer coisas semanais. Aqui, ó, nós temos algumas divisórias de linhas de girassol. Também super delicado. Percebi que essa caixa, ela vai trazer bastante delicadeza. Temos aqui alguns adesivos diferenciados, ó. Esse daqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu vou tirar pra vocês verem, ó. Ele é como se fosse uma washi tape arredondada desse outro lado também. Tem algumas bolinhas também, ó. Tá vendo? Tem bolinha dos dois lados e washi tape dos dois lados. Então, fica bem interessante pra fazer semanário. Aqui, alguns girassóis, como se fossem alguns ornamentos. Que gosto também bastante. Tivemos clipezinhos. Olha só que fofura. Gente, esse aqui tá muito show. Alguns ícones também pra decoração de planner. Ou pra algum tipo de organização. E aqui, outros girassóis, ó. Eu sou meio suspeita, né? Porque no meu casamento eu só não entrei com girassol porque uma prima minha entrou também. Porque senão, certamente, seria a escolha de flor que eu faria. Aqui temos notinhas super bonitinhas, inclusive. Bem, bem, bem aplicável. Alguns adesivos mais ligados à ideia de jardim e camponesa. Uma pegada mais fazendinha. Eu gosto muito de adesivos assim, ó. Compromisso, aniversário, reunião. Porque eu acho bem fácil pra montar planner, pra montar bullet journal. Enfim, né? Isso é uma coisa minha, né? Pode ser que talvez vocês não concordem comigo. Aí, aqui, ó. Voltamos à pegada camponesa junto com o lettering. Aqui eu já percebo uns tons de rosa que eu gostei bastante. Mais uma assim, só que agora voltada pro tema marrom. Pra cor marrom, desculpa. E aqui, com o tema azul. Mais esse daqui com cremezinho, ó. Então, eles são adesivos diferentes, porém, com uma pegada semelhante. Aí, além disso, a gente vai ter outubro e setembro, que são os próximos meses. Mais os dias de todos os meses. Inclusive, já tô pensando em montar, assim, o mês inteiro. Aqui, ó. Mais outubro e setembro. Sempre vem o mês atual e o posterior. Pra gente já poder fazer várias montagens. O washi tapes. Olha só que lindeza. E aqui, a gente tem de segunda a sexta-feira, sábado e domingo também. Uma, duas, três, quatro... Acho que são cinco semanas. Deixa eu ver. Um... Ah, não. São quatro semanas, eu acho. É, acho que são quatro semanas. Ai, gente, não sei. Tô confusa. Acho que são cinco. Socorro, Deus. Olha só. São cinco mesmo. Super bonitinhas também. A visão completa do nosso clube ficou assim. Essa edição tá muito colorida, muito viva. Então, agora, vamos pra nossa frescurinha. Bom, enquanto a gente fala dessa caixinha, vamos fazer uma capa pro nosso mês de outubro. Porque já está chegando, né, Brasil? Estamos em setembro, mas o outubro já tá pintando por aí, ó. Vou começar com essa parte aqui. E aí, a gente já vai falando. Bom, o valor da caixa, ele é muito, assim, muito, 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 muito acessível. Tá? É uma caixa que eu gosto bastante, exatamente porque traz, assim, adesivos bem funcionais. Não acho uma caixa que traz excessos de adesivos. Pelo contrário, acho que ela é bem organizadinha nesse sentido. A funcionalidade eu acho bem interessante, porque um adesivo meio que combina com o outro. E dá pra fazer diversas composições. A gente consegue não só misturar essa edição com ela mesma, como também outras edições. Eu acho que isso traz uma funcionalidade ainda melhor pro adesivo. E traz pra gente também uma perspectiva bem bacana de uso. A combinação entre eles também é bem interessante. Eu percebo que há essa preocupação em fazer uma caixa não só funcional, mas prática. E que o adesivo realmente, ele compõe aí uma parte da sua vida, do seu planejamento. Sem deixar de lado esse tema e essa ideia de ter combinações, sabe? Então eu gosto bastante. O tema, na minha opinião, tá super bem representado. Porque realmente é uma caixa que traz muita felicidade. A gente percebe que todos os elementos, eles estão bem alegres, trazendo essa vibe pra gente. Não é aquela caixa que a gente vai ficar vasculhando pra ver o tema. Então isso também me traz um interesse muito grande nessa caixinha. Adorei as cores. Os adesivos, eles são super bem recortados. Então realmente assim, trouxe pra mim uma caixa muito, 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 muito boa. Eu gostei bastante também do modo como ela misturou a ideia do girassol junto com outras temáticas. Achei que ficou bem completo. Não sei se vocês concordam, mas assim... Opa, onde eu vou colocar esse daqui que tá muito fofo pra deixar de lado? Enfim, gente, gostei assim pra caramba mesmo. Acho que é uma caixinha que conseguiu entregar bem essa vibe de alegria, de felicidade. E o fato dele entregar também essa questão do caderno de disco, né, junto no saquinho, facilita bastante a nossa vida. O próximo tema já tá lá disponível pra vocês. Eu vou deixar o link pra vocês poderem acessar também, assim vocês já conseguem ir vendo e assinando, quem tiver interesse. Super recomendo. Papo um papelaria modo on aqui, resenha feita. Tô terminando aqui a frescurinha, quis dar um toque de preto pra ele não ficar muito delicado. Porque, né, Brasil, não sou tão delicada assim. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.